Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui, a luz das estrelas, bem aqui, vejo o meu lugar. Sim, aqui, consigo sentir que estou onde deve estar, vejo a fina luz brilhar. Já passou um nevoeiro, vejo a fina luz brilhar. Para o alto me conduz, ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro. Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você, a luz. 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 Adiós.